Olá, primo. Olá, Binti. Olá, vadias. Você veio aqui de novo para comer de graça, troll. Eu? Imagina. Só vim ver a cara peluda de Binti e o rosto de felicidade de vocês. E nos estamos muito felizes em ver você de novo, primo. Tá. Tá. Agora mande essas barangas servirem a janta para o poderoso troll. Não vou ficar aqui te aturando. Tenho mais o que fazer. Sim, rodando bolsinha lá na zona, ainda estão esperando o meu jantar. Eu só vou servir o jantar quando os outros convidados chegarem. Oh, sim. E a que horas esses idiotas vão chegar? Se trata do meu ex-marido e pai da Ana, o Conde Drácula. Olá, Drácula. Vejo que trouxe uma vadia. Não é uma vadia. É minha esposa na qual casei há algum tempo. Sinto pena dessa pobre mulher que se casou com esse careca fioso. E ruim, hein? Me casei foi com Binti. O gorila isso sim. Menos mal. Ele é bem mais bonito. E a senhora deve ser uma vampiranga. E o que uma vampiranga? Mistura de vampira com baranga. Passar mal? Espero que a senhora morra um... Não entendi. Ele não sabe que já estou morta mesmo? Ouça, nefasta. Não estou a fim de ouvir suas gozações. E muito humilhante a mamãe ter se casado com um gorila. Ele fede. Suja a casa toda com frutas e ate com caca. Todo mundo fica rindo de nos. Acha que só você tem problemas. O que acha da minha nova madrasta? Para mim, ela parece uma boa pessoa. Boa arte demais. Fica falando coisas bonitas. Vive-me paparicando. Me dizendo para não ser má, chata para caralho. E eu não suporto gente assim. Maldita hora que papai mordeu ela por engano. E o pior, e que na lei dos vampiros, vão ter que ficar juntos para sempre. A menos que um deles seja destruído. Vamos fazer um trato, mana. Eu darei um jeito no seu padrasto em troca. Você vai se encarregar da minha madrasta. Olhe, eu não quero nenhuma malvadeza. Só quero que o Binti fique longe da mamãe. Isso pode ser arranjado. Mas você vai ter que resolver meu problema em troca. Olhe aqui, eu não. Ei, seu boboca. Estava espionando nossa conversa. Estou pouco me fodendo por o que vão fazer. Só quero que as cabeçudas saiam da frente para poder ir no banheiro. Está bem. O banheiro ir logo ali. Pode passar. Deixe para lá. Já não preciso mais ir ao banheiro mesmo. Tchau. Tchau, tchau.